Você sabia que o diabetes pode estar mais próximo do que imagina? Hoje, vamos falar sobre as causas reais dessa doença silenciosa e o que você pode fazer agora para evitá-la. Se você sente cansaço constante, fome exagerada ou sede excessiva, pode estar enfrentando os primeiros sinais de diabetes. Mas calma, existe solução. Com pequenas mudanças na sua alimentação e hábitos diários, é possível controlar ou até prevenir o diabetes. Quer aprender a cuidar da sua saúde e melhorar sua qualidade de vida? Então, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica sobre como transformar sua saúde e viver melhor. Comente o que você acha mais difícil na mudança de hábitos para evitar o diabetes. A saúde é algo que afeta diretamente a sua qualidade de vida, especialmente à noite. Se você já acordou várias vezes para ir ao banheiro durante a madrugada ou notou que sua visão parece embaçada quando o dia escurece, talvez esteja ignorando sinais importantes que o seu corpo está tentando te dar. Esses sintomas podem ser indicativos de pré-diabetes ou até mesmo diabetes e quanto mais cedo você perceber, melhor para sua saúde. Afinal, ninguém quer lidar com as complicações graves que essa doença pode trazer, não é mesmo? Agora, imagine passar anos sem saber que algo estava acontecendo com sua saúde, até que os problemas realmente graves comecem a aparecer. O diabetes é uma dessas doenças silenciosas, que vai desgastando seu corpo aos poucos e muitas vezes você só percebe quando já está numa fase mais avançada. Mas não precisa ser assim. Há sinais sutis que você pode identificar, especialmente durante a noite, que indicam que sua saúde precisa de atenção. Um dos primeiros sinais que você pode notar é a necessidade frequente de urinar à noite. Antes, você conseguia dormir à noite toda tranquilamente, mas agora tem acordado uma, duas, três vezes para ir ao banheiro. Isso pode ser um alerta de que seus níveis de glicose no sangue estão elevados. Quando o açúcar no sangue está alto, o corpo tenta compensar eliminando o excesso através da urina, o que te faz beber mais água e, consequentemente, ir mais vezes ao banheiro. Esse é um sintoma que não pode ser ignorado quando falamos de saúde. Além disso, se você tem notado que sua visão fica turva ou embaçada à noite, principalmente ao dirigir ou ao tentar ler em ambientes mais escuros, isso também pode ser um sinal. Quando os níveis de glicose estão altos, os fluidos nos olhos podem se desbalancear, o que afeta a capacidade de focar corretamente. Embora esse embaçamento possa ser temporário, se a glicose no sangue não for controlada, pode evoluir para complicações mais sérias, como a retinopatia diabética, que é uma das principais causas de cegueira em adultos. A saúde ocular é diretamente impactada pelo controle da glicemia. Outro sintoma noturno que pode passar despercebido, mas que tem tudo a ver com sua saúde, são os cãibras nas pernas. Se você já acordou no meio da noite com uma dor intensa nos músculos das pernas, sabe o quanto isso pode ser desconfortável. Diabéticos e pré-diabéticos costumam sofrer mais com esses espasmos musculares, principalmente devido à desidratação causada pelos altos níveis de açúcar no sangue, que acabam afetando os eletrólitos do corpo, como potássio, magnésio e cálcio. Esses minerais são essenciais para o funcionamento correto dos músculos, e seu desequilíbrio pode causar essas contrações dolorosas. Se você já percebeu que seus pés às vezes parecem queimar durante a noite, isso também pode estar relacionado à saúde e aos níveis de glicose. A sensação de que os pés estão em brasa, às vezes acompanhada de formigamento ou dormência, pode ser um sinal de neuropatia diabética. Essa condição, que afeta os nervos, é comum em pessoas com diabetes e causa uma série de desconfortos, principalmente nas extremidades do corpo. Esse sintoma pode ser especialmente intenso durante a noite, atrapalhando seu sono e sua qualidade de vida. E falando em sono, se você acorda todas as manhãs cansado, mesmo depois de uma noite aparentemente completa de descanso, preste atenção nisso. A má qualidade do sono é outro sinal que pode indicar problemas de saúde relacionados ao diabetes. Quando os níveis de glicose não estão bem controlados, eles podem interferir diretamente na qualidade do seu sono, fazendo com que você acorde diversas vezes durante a noite sem nem perceber, ou então fazendo com que seu corpo simplesmente não descanse como deveria. Agora que você já entendeu como a sua saúde pode ser prejudicada pelo diabetes e os primeiros sinais que aparecem à noite, vamos entrar no ponto principal, a prevenção. E, sinceramente, esse é o ponto que mais te interessa, certo? Afinal, ninguém quer lidar com as complicações que o diabetes pode trazer, como perda de visão, amputação, problemas cardíacos e tantos outros desafios que impactam diretamente sua qualidade de vida. A boa notícia é que o diabetes é algo que você pode controlar e, em muitos casos, até reverter. E o primeiro passo está nas suas mãos. Mudar hábitos. Você sabia que pequenos ajustes na sua alimentação e estilo de vida podem fazer uma diferença enorme? Isso mesmo. Ao se alimentar de forma mais saudável, cortando açúcares e carboidratos refinados e começando a se movimentar mais, você consegue equilibrar seus níveis de glicose no sangue. E aqui não estamos falando de algo impossível. Apenas 150 minutos de exercício físico por semana, o equivalente a cerca de 30 minutos, 5 dias na semana, já são suficientes para você ver resultados reais na sua saúde. E nem precisa ser uma atividade super intensa. Pode ser uma caminhada rápida, andar de bicicleta ou até mesmo fazer exercícios em casa. A questão é se movimentar. Além disso, o que você come é essencial. Cortar refrigerantes, alimentos processados e apostar em opções naturais pode ser transformador. Frutas, verduras, proteínas magras, gorduras boas, tudo isso contribui para que o seu corpo funcione de maneira mais eficiente, controlando os níveis de glicose no sangue. E, claro, diminuir o excesso de peso é crucial. Já se sabe que perder cerca de 5 a 7% do seu peso corporal pode reduzir drasticamente suas chances de desenvolver diabetes. Agora, vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou mudar seus hábitos e sentiu que não conseguia manter? Isso é mais comum do que parece. E o motivo principal é que muitas pessoas não têm um plano bem estruturado. Se você sabe que precisa fazer essas mudanças, mas sente dificuldade em dar os primeiros passos, é importante buscar orientação e, principalmente, constância. Pequenos passos, seguidos todos os dias, fazem uma grande diferença a longo prazo. E quando o assunto é saúde, a prevenção sempre será o melhor remédio. Então, te pergunto, como está a sua alimentação hoje? Você sente que precisa melhorar? E, quando você pensa sobre tudo isso, percebe que o segredo para evitar o diabetes ou controlá-lo está nas suas mãos. A mudança de hábitos não é fácil, eu sei, mas é o único caminho para manter sua saúde em dia. Você não precisa esperar sentir os piores sintomas para agir. O melhor momento para começar é agora, enquanto você ainda tem controle sobre a situação. Imagine como sua vida pode ser daqui a alguns meses se você fizer as escolhas certas a partir de hoje. A sensação de ter mais energia, de dormir melhor e de não precisar se preocupar com complicações sérias do diabetes é um motivo mais que suficiente para você priorizar sua saúde. E, claro, eu sei que pode ser desafiador fazer isso sozinho. Mas não precisa ser um caminho solitário. Hoje em dia, há tantas informações, ferramentas e comunidades de apoio disponíveis que podem te ajudar nessa jornada. Você já pensou em ter acompanhamento profissional ou buscar dicas e receitas saudáveis que façam essa mudança ser mais leve? E o mais importante, você já considerou que, ao cuidar de si mesmo, está dando exemplo para as pessoas ao seu redor? Sua saúde influencia diretamente quem convive com você e isso pode ser um grande motivador para manter o foco. Agora, deixa eu te perguntar, quantas vezes você ouviu falar sobre a importância de cortar o açúcar da dieta e ainda assim continua consumindo? Não se sinta culpado por isso. A questão aqui é que o açúcar está em tantos produtos, muitas vezes até disfarçado, que fica difícil escapar. Mas você pode começar aos poucos, diminuindo as quantidades e substituindo por opções mais naturais. E a recompensa? Um corpo mais saudável, mente mais clara e, claro, prevenção ao diabetes. Por isso, se o conteúdo deste vídeo te ajudou a refletir sobre sua saúde e te deu aquele empurrãozinho para mudar, não perca tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber sempre dicas valiosas que vão te ajudar a viver melhor. Cada vídeo novo é uma oportunidade de aprender algo que pode transformar sua vida. E, mais do que isso, compartilhe aqui nos comentários qual mudança você acha mais difícil de implementar no seu dia a dia. Vamos trocar experiências. E quem sabe, você não encontre uma solução que funcione para você. Afinal, o caminho para uma vida saudável começa com a decisão de dar o primeiro passo. Está pronto para cuidar da sua saúde de verdade? E aí